A família, primeiramente, foi algo constituído por Deus. Então, tudo o que a palavra prega, o que Deus nos ensina, é a família. Família, ela é a nossa base, tanto para a vida espiritual, para a vida sentimental, para a vida secular, ela é a nossa base para tudo. Cinco anos de convivência. A família, amigos, desde quando ainda faziam parte da missão com jovens da Assembleia de Deus em Belém. A amizade deu início ao namoro. De lá para cá, noivaram e casaram. Quem aí lembra onde e como foi o pedido de casamento? Você aceita casar comigo? Hoje fazem parte da missão com famílias, mas já foram abraçados também pela missão primeiríssima infância. Durante a gestação, receberam um cuidado especial da igreja. Eu estava um sábado em casa, nesse mesmo horário. Eu estava em casa assim, e aí o pastor Davo me ligou. Aí perguntou como é que a gente estava, perguntou para ela, né? Olha, eu soube que vocês estão grávidos e tudo mais. E eu tenho uma notícia muito boa para falar para vocês. A gente foi criado agora na missão da primeira missão de infância, me explicou tudo certinho. E vai ter um casal de pastores abençoados que vão entrar em contato com vocês e inserir vocês na missão. O casal entrou em contato com a gente, né? E foi muito rápido, porque eles vão entrar em contato com a gente, já marcaram uma visita, vieram aqui, oraram por nós. Então a missão, assim, já começou muito forte na nossa vida. Nosso casamento, né? E já tem, mesmo com poucos dias, já tem impactado fortemente. Porque a gente já participa de células. É a primeira vez, olha, mal chegando na primeira missão de infância, já fomos inseridos nas células. Jonas já chegou e fora da barriga da mamãe, fez o amor transbordar ainda mais na família. A missão com família não é algo, é igual às outras missões, né? Mas é um diferencial, né? A família, ela é a base da missão com idosos, ela é a base da missão com adolescentes, com jovens, missão com senhoras, então, missão com homens. Então a família é tudo isso, né? Poxa, se você tem a mulher e o homem, são pessoas que vão um dia fazer parte da missão com idosos, da missão com senhoras, homens, adolescentes e assim vai. E a igreja é constituída por isso, então, honrem, valorizem, deem o seu melhor, participe, ajude, né? De qualquer forma que for possível, né? Porque outras famílias virão, outras crianças virão, então, elas também vão precisar e vão depender disso. Então, que a gente, como igreja, como cristão, possa dar valor e possa honrar cada dia mais.